Amor 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 O meu carro é Moisés Como um piloto de Mosaíes Moisés, Moisés Adi, Moisés Eu vou falar um taxímen O meu carro é Pula, Pula Oh, taxímen O meu carro é Moisés Moisés, Moisés Moisés, Moisés Moisés, Moisés Moisés, Moisés O meu carro é Pula, Pula Moisés O meu carro é Pula, Pula O meu carro é Pula, Pula Moisés Eu vou falar um pouco de Mosaíes Moisés, Moisés Moisés O meu carro é Pula 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 Moza é ae de Moza Você vai viver de moza Éh Ayo, alô Cê é bom que se lhe voa Cê é bom que se lhe voa Cê é bom que se lhe voa Mousa é ae de moza Mousa é ae de moza Mousa, mousa, mousa Mousa, mousa Mousa, mousa Mousa, mousa Mousa, mousa Mousa, mousa Aétis, mémantine Pissane Bavéleye Bavélec Mousa, mousa Joa Année Amula, amula, amula Amula, amula Amula, amula, amula Amquete Amquete Marraquete Beretite Pamelaia Brantilha Brantilha Dixiria Adiós Dixiria Wanda Dixiria Michele Dixiria Bismillah Dixiria �